Eu queria que você prestasse atenção em uma coisa que eu vou te falar. A gente está vendo muitas pessoas falarem muitas coisas sobre uma série de situações e circunstâncias que nós, brasileiros, temos vivido nos últimos tempos. Mas tem aparecido ultimamente algumas pessoas falando sobre a bobagem que é acreditar num tribunal de AIA ou num tribunal internacional, ou num tribunal das organizações dos Estados Americanos ou mesmo num tribunal de direitos humanos internacionais. Então tem muita gente dizendo que quando alguém é julgado num desses tribunais que ele não tem autonomia para prender alguém, não vai lá no país dos caras para prender, não vai lá para fazer, essa coisa toda que você tem ouvido falar aí muito sobre isso. Então, o que eu quero falar para você? Eu queria falar para você, você sabia que o presidente Putin da Rússia não virá ao Brasil? Você sabia que o presidente Putin não foi à reunião do G20 na África do Sul? Você sabe por quê? Porque tem um mandado de prisão internacional contra ele. Eu estou falando do presidente Putin. E ele não vem ao Brasil porque há um mandado internacional de prisão contra ele. Por causa do tribunal de AIA. Entendeu? Então, quando você fala do presidente Putin, do poder que ele tem, do poder da Rússia, e a gente entende que quem está dentro desse, existe um contrato, vou colocar simples assim, entre vários países que aceitam as leis desse tribunal, quando chama-se signatário, né? Quando o país é signatário desse esquema aí. Então, quando você vai num país que é signatário, você pode ser preso. Entendeu? Então, essas pessoas não podem sair do seu país. Agora, na organização do Tratado dos Estados Americanos, existe uma cláusula que o único país, dentre todos os que estão aqui, onde não pode prender o cidadão dentro do seu próprio país, é os Estados Unidos. Todos os outros podem. Todos os outros podem. Entendeu? Todos os outros, sem nenhuma exceção. Os caras podem entrar, sim, movidos por esses mandados de prisão a qualquer pessoa que tenha sido julgado e condenado em crimes contra a humanidade, crimes contra os direitos humanos, crimes, enfim. Foi denunciado, o cara foi condenado. Então, existe, sim, é verdadeira essa conversa, né? De que os caras podem vir aqui no Brasil, sim, e prender alguém. Podem, sim, e a Polícia Federal é obrigada a ajudar isso a acontecer. O Ministério da Justiça é obrigado a ajudar a isso a acontecer, porque eles assinaram esse tratado e a autoridade que não obedecer isso vai ser julgada por esse crime também. Entendeu? Então, essas ações aí policiais, elas podem ocorrer, sim, em qualquer um dos países que são signatários desses ditos acordos internacionais. Sem nenhuma exceção. Eu queria dizer isso para você, que você não tenha... É só lembrar o caso da FIFA, apesar que o cara da FIFA foi preso nos Estados Unidos, né? Mas pode ser preso em qualquer lugar do país. Então, eu estou lembrando você que o presidente Putin não viaja para outros países, porque tem um desses mandados de prisão contra ele. Putin, nós estamos falando. Então, tem muita gente aí rindo, né? Desses organismos internacionais nos quais tem sido feitas muitas denúncias sobre muitas pessoas, mas isso pode acabar aí gerando um problema muito grave. Pepe, espetinhos do Pepe, Alacaxias do Sul. Beijo, Pepe. Deus te abençoe. Tá bom? Então, eu queria dizer para você isso aí. Eu queria falar isso aí para você, para que você não tenha dúvida. Você sabe que agora, quando troca um governo, troca todos os funcionários das embaixadas pelo mundo inteiro, né? E o pessoal de Brasília está bem surpreso com a rapidez que estão trocando todos os funcionários da embaixada dos Estados Unidos. Os consulares, né? Todos. E tem gente bastante aí curiosa com isso. Deixa eu te mostrar um presente que eu ganhei e dá uma olhada. Olha que legal. Que bacana, né? Gostou do meu presente? Olha. Que bacana. Bem legal, né? Chegou de presente. Obrigado, tá? Você que fez, você que mandou. Muito obrigado. Gostei muito. E ele vai ficar aqui no meu escritório também. Tá? Muito legal. Muito obrigado. Lindo, né? Lindo, 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 lindo. Eu quero mostrar pra vocês também o presente que eu... Esse aqui é pra um sorteio, tá? Senhor Barba, dá uma olhada. Arroba, senhor Barba, tracinho, que eu não sei como é que fala. Underline, cosméticos aí, ó. Tá? Obrigado pelo presente que vocês mandaram. Eu quero agradecer também a Casa Valentim. Atenção, Casa Valentim. Né? Pela cesta que vocês mandaram pra que seja sorteada também. Na verdade, a gente vai dar de presente na festa do nosso aniversário, tá? Então, se você mora em Curitiba, região antropolitana, qualquer lugar aí do Brasil é enviado pelo correio e precisa de uma cesta linda de produtos importados maravilhosos com preço muito legal e com um pessoal muito bacana que vai atender você. Fica aqui em Curitiba essa loja, mas é sensacional, né? Você pode estar acessando aí e comprando também, tá? Eu quero avisar também pro pessoal de Campo Mourão. Cadê o pessoal de Campo Mourão? Você que é aí do Norte e precisa de uma autoescola com qualidade, né? Precisa de uma autoescola que vai te abençoar com bons professores, bons carros, com instrutores aí de excelente qualidade que parcela a tua carteira de habilitação caso você ainda não tenha queira fazer, né? Onde tem professoras mulheres que vão ensinar você que é excepcional ali em Campo Mourão. Você também pode procurar esses irmãos aí que eles vão estar te ajudando e te abençoando. Tá legal? Obrigado. Deus abençoe vocês. Marcílio Zarpelão, muito obrigado. Marcílio Zarpelão também faz aí, né, aulas de violão, guitarra online. Eu já falei que se você tem o teu estabelecimento comercial, você tem o teu negócio, você faz aí, você quiser anunciar aqui no desdobramento, é só você fazer com o Marcílio. Envia aí um superchat e você pode fazer a tua propaganda. E eu vendo aqui, eu anuncio ela pra você também, pra te ajudar e te abençoar. Você pode fazer de qualquer valor aí, 50 centavos e tal. Não tem problema. Mas é um critério que a gente usou pra poder fazer essa propaganda da galera aí que segue a gente, dos nossos seguidores. Então, se você quiser, né, é só você enviar um superchat aí com a propaganda da tua empresa, a gente vai divulgar também. Tá legal? Vamos ver as notícias? Eu tenho várias notícias, eu quero transitar aqui com você, Nelson. Venha comigo aí, por favor. Vamos aí, Gabriel. Vamos embora. Dá uma olhada aí, ó. Luiz Felipe cobra fiscalização em parceria entre NBC e estatal chinesa. Eu queria que você prestasse bem atenção, bem atenção nessa reportagem. Lira, é do Estadão, tá? Segura todas as propostas para apurar irregularidades no poder público durante o governo Lula. Por que Lira não quer deixar investigar o governo? Olha o teor da reportagem. Por que Lira tem medo de investigar o governo? Enquanto a parceria da EBC com uma estatal levanta sérias questões chinesas sobre soberania e segurança nacional, Lira trava todas as propostas de fiscalização no Congresso, inclusive a que propomos para fiscalizar a parceria da EBC com a estatal chinesa. Lázaro Oliveira, olha aí, autoelétrica em querência. Jack Carr, um abraço para o pessoal da Jack Carr lá em querência. Olha aí, essa blindagem descarada ao governo Lula atenta contra a transparência e expõe o Brasil a riscos inaceitáveis. Vamos deixar nossa soberania refém de acordos obscuros e do silêncio conveniente. Gazeta Brasil. Tarcísio defende classificar crime organizado como terrorista, até que enfim alguém está lutando por isso. Space Liberdade, Alckmin, fala que o fim da escala 6x1 é uma tendência mundial, mas que o tema ainda não foi debatido. Abraham, olha aí. Ô Belém do Pará, obrigado Abraham, Deus te abençoe meu queridão. Isso não foi ainda discutido, mas há uma tendência no mundo inteiro à medida que a tecnologia avança em que se pode fazer mais com menos. Ou seja, ele está falando que à medida em que a tecnologia avança, você vai usar menos mão de obra e, portanto, deve diminuir o número de dias trabalhados. Corretora de imóveis no Rio de Janeiro. Um abraço, Márcia Ferreira. Obrigado. Gazeta Brasil. Olha isso. O Brasil compromete-se a reduzir emissões em até 67% até 2035, afirma aí o Alckmin em COP29. Baita de uma mentira, você sabe disso e eu também. CNN Brasil, olha isso. Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, o desmatamento caiu 45,7% no governo Lula. Mentira! E a meta é chegar no zero. Gazeta Brasil. MST descarta aceitar proposta para reforma agrária de Lula. Só notícia boa. Dá uma olhada aí. Tomás, vou explicar em termos leigos o que está acontecendo sobre a PEC que quer acabar com a escala de trabalho. 6 por 1. Basicamente, o país está afundando economicamente e, mesmo assim, tem vagabundo querendo trabalhar menos para contribuir menos. E o painho Lula e quer usar a PEC como arma política para 26 ganhando os votos dos vagais. Tudo de bom. Obrigado, meu querido. Erechim, Rio Grande do Sul. Massoterapeuta, Tânia Santos, Limpeza de Selle, Rio Branco, Acre. Obrigado, querida. Igor Balabuch. Tem uma conversa que está rolando aí no Y, um X, de uma ligação vazada do presidente Luiz Inácio Morto da Silva, que alguém gravou ele no seu escritório falando que ele não passa do começo do ano que vem. Cássio Nunes, Byte Secpro, backup para empresas. Obrigado, Anderson Sueta. Obrigado pela tua oferta. E alguém gravou ele falando ao telefone com outra pessoa, dizendo, ó, eu já sei que eu vou pular, que os caras vão me empichar aí no começo do ano, né? Porque eu, por causa das pedaladas fiscais, por causa do rombo, por causa de tudo aí, então os caras vão meter o pau no final do ano aí para fazer o que puder, né? De puder, entendeu? Vamos lá, ó, Gazeta Brasil. Governo Lula, escute isso aqui. Quer cortar déficit de R$ 49 bilhões das aposentadorias de militares. Parece que agora os caras vão se mexer. Márcia Ribeiro, absoluta medicina e segurança do trabalho, Deus abençoe. Gazeta do povo Lula, diz que mercado fala bobagem e que vai vencer sobre o corte de gastos. Assembleia, esse é... Ah, é isso aí, tá. Atenção, Lula planeja nomear ministro crente em pasta para engambelar os evangélicos. Você tá esperto, hein, né? Vista Pátria, Lula, eu não quero que nenhum país fique questionando a minha Suprema Corte. Vista Pátria, Duval, quer que Tribunal Penal Internacional julgue. Moraes, a luta do Duval. Gazeta do povo, venha comigo. CCJ, pauta PEC que protege a vida desde a concepção para barrar o aborto. Gazeta Brasil, deputada articula PEC para limitar real digital e impedir extinção do papel moeda. Space Liberdade, deputada Júlia Zanatta, parabéns, deputada Júlia. Josiane Fischer, obrigado pela tua oferta. Apresenta a PL que proíbe a extinção do papel moeda. Isso atrapalha os planos do governo Lula na implementação do Drex, moeda online semelhante a usada na China, que pode ser trancada pelo teu CPF e matar você de fome. E aí você não tem dinheiro físico para usar, porque os caras trancam o digital e você está no mato. Imagine se existisse o digital e a justiça resolvesse simplesmente trancar você, né? E só existe dinheiro digital, você ia fazer o quê daí? Você ia morrer de fome, né? Com certeza. Gazeta do povo, dá uma olhada. Glaze compara artigo de Bolsonaro a de assassino defendendo o direito à vida. Agora tem a resposta do Bolsonaro. Olha, Metrópolis. A provocação de Bolsonaro a Glaze Hoffman. Ex-presidente Jair Bolsonaro fez publicação provocando Glaze Hoffman ao lembrar apelido atribuído a petista na lista da Odebrecht. E aí vem o meu querido presidente e diz assim, amante, tá nervoso? Olha essa aí, irmão. Soltaram a fera. O Trump soltou a fera, irmão. Lady Gama, obrigado, Deus abençoe. Gazeta Brasil, Bolsonaro, elogia Aldo Rebelo e diz que gostaria de tê-lo em eventual novo governo. É um cara fantástico, também gosto muito dele. Valdecir Musa 4, obrigado pela oferta, Deus abençoe. Vista Pátria, olha isso aí. Jean Japalusa vai ter café de 870 mil reais para 29 artistas. Daisy Villela. Álbuns de foto em script booking. É, Daisy Villela. Olha aí, Metrópolis, PGR vai ao STF para suspender leis que autorizam apostas online. PGR argumenta que leis sobre apostas online, as best bets, não geram proteção ao consumidor e ameaçam direitos sociais. Mas já tem gente berrando aí, dá uma olhada. Gazeta Brasil. Senado instala CPI das bets para investigar sites irregulares e ligações com lavagem de dinheiro. Comissão deverá ouvir influencers. Gazeta Brasil. Clubes dizem ao STF que fim das bets acabaria com o futebol brasileiro. Nunca existiu bets, né? Só que tem dirigente ficando milionário com esse troço. Roubam muito, muito com esse troço aí, né? Gazeta Brasil. IPEA. Com alimentos e energia mais caros, pobres, sentem quase o triplo da inflação do que os ricos. Será? Eu acho que não, né? Eu acho que todo mundo senta a inflação do mesmo jeito. A diferença é que as pessoas que ganham muito pouco estão com muita dificuldade para comprar comida. Essa é a verdade. Milena Apebrito, obrigado pela tua oferta. Dá uma olhada aí. Revista Oeste. Holanda anuncia fechamento de fronteiras com a União Europeia. Depois da crise que houve aí na perseguição dos judeus. Por torcedores marroquinos, na sua grande maioria, que fazem parte de uma mesquita ali perto. A Holanda fechou as fronteiras e parece que vai tomar atitudes. Mas por enquanto está só na conversa, né? Gazeta Brasil. Alemanha antecipará eleições federais após colapso da coalizão que aconteceu com a eleição do Trump. A Alemanha está ferrada. Vamos para frente aí. É o vulcão, irmão. Vulcão explodiu ontem na Colômbia. São José Mulatos, em Antioquia, acaba de entrar em erupção. As chamas atingem alturas consideráveis. O cinturão dos vulcões voltou. Esse já não é um vulcão. Se é na Venezuela, um gasoduto e uma planta da PDVSA explodiram ontem. Dezenas de pessoas mortas, dezenas de pessoas desaparecidas na Venezuela, no estado de Monagas. Olha aí. Estatal Petrolífera Venezuelana PDVSA, tá bom? Paula Barbosa, obrigado, querida. Deus abençoe pela tua oferta. Doutor Michel Sartori, drogaria Atafarma em Araçatuba. Procure aí a drogaria Atafarma. Obrigado pela tua oferta. Deus abençoe. André Quadros. Hipopressivo Performance. Mirella Fontenella. Lhéus Bahia. Obrigado. Deus abençoe. Gazeta do Povo. Venezuela ameaça prender Gonzales, que é o presidente eleito, caso retorne para tomar posse no país. Vamos esperar ele no aeroporto, diz a Venezuela. Ana Cláudia, obrigado. Deus te abençoe. Armazém das Telhas, lá em Pinhais.